Olá pessoal, estamos chegando com mais um radar aqui na TV Pública do Rio Grande. Todas as tribos ligadas com a gente a partir de agora, graças ao sinal digital da emissora e também a internet. O nosso site é o tve.com.br, é só entrar lá, clicar na aba TV ao vivo e pronto. Tu assiste o radar na cidade, no mato, no litoral, na planície, no planalto, onde tu estiver. E no programa de hoje tu fica por dentro da programação do Cine Esquema Novo que já começa nesta quinta. A gente fala também da série animada brasileira Viola e Tambor que estreia no Disney Junior. E pra fazer o som nosso de cada tarde, tá aqui com a gente hoje a galera da Velaça. É com vocês, guris. Há de ser, hoje eu vou parar pra ver o céu e agradecer O horizonte só se esconde Equilibra a nossa sorte e o amor Eternizar o valor da vida Me diz, vou absorver Este lado do mundo Zelado pra manter O que há de melhor em nós E o que vamos construir É só deixar levar Há de ser, hoje eu vou parar pra ver o céu e agradecer O horizonte só se esconde Equilibra a nossa sorte e o amor Eternizar o valor da vida Imaginando andar pelas nuvens longe do chão O meu corpo tem a condição Eu volto mais tardia E o que transcender acende o meu Caminho pra encontrar Caminho pra encontrar Ação de se viver Há de ser, hoje eu vou parar pra ver o céu e agradecer O horizonte só se esconde Equilibra a nossa sorte e o amor Eternizar o valor da vida Há de ser, hoje eu vou parar pra ver o céu e agradecer O horizonte só se esconde Equilibra a nossa sorte e o amor Eternizar o valor da vida Eternizar o valor da vida Velaz mandando seu som direto de São Sebastião do Caí Ao vivo aqui no palco do Radar Daqui a pouco eles tocam outras Que agora a gente confere uma animação Produzida em conjunto pelos estúdios gaúchos Gaúcho Hype Animation E o chileno Punk Robot Que tá chegando em todos os canais Disney da América Latina Tu vai saber mais na reportagem da Patti Salvador E roda aí meu véio A série Viola e Tambor é voltada para o público pré-escolar Com idades de 3 a 6 anos Cada episódio tem 5 minutos de duração E a primeira temporada vai ter 52 episódios A atração televisiva mostra altas aventuras de dois BFFs A Viola e o Tambor são instrumentos musicais super amigos Respeito às diferenças, trabalho em equipe e empatia na pauta Há dois anos e meio atrás Eu conheci na verdade o nosso co-produtor chileno Pato E eles estavam começando a desenvolver uma série pré-escolar Que quando ele me mostrou pela primeira vez Eu fiquei apaixonado pela série E a gente começou a evoluir E ele falou que era uma série que era muito focada Sobre entender melhor as diferenças e a diversidade E era a partir de instrumentos musicais E quando a gente viu aquele projeto Eu mostrei aqui para a nossa equipe Todo mundo se encantou E a gente de algum jeito também Fez um grande esforço aqui no Brasil Para tentar financiar a nossa parte Então ela é uma co-produção Ela é também um produto brasileiro É a história de dois personagens Que são os principais Que é a Viola e o Tambor São melhores amigos E eles se complementam exatamente por essa diferença A Viola é muito mais extrovertida E o Tambor, que seria o melhor amigo dela Ele é mais introvertido Então a série já consegue trabalhar Na diferença de todos os personagens E eles têm outros amigos secundários Que eles moram numa cidade de instrumentos E ali eles têm as brincadeiras, as diversões E existe muita música e dança nas histórias E é isso que é o legal Porque é muito chamativo para as crianças Tem toda a brincadeira Tem a diversidade E tem a lição por trás Tem toda aquela brincadeira de criança Incluída ali dentro Fora os dois personagens principais A gente também tem uma personagem A abacaxi No meio do universo de instrumentos Que a gente quer Propositadamente Fazer uma referência A pessoa que é diferente Que talvez seja um imigrante Uma cultura Sabe? Ou um tipo de preferência Então a gente até manteve Um personagem que é fora do universo Mas dentro desse universo Para forçar mesmo E para focar mesmo na diversidade E a gente tem que alertar muito isso Sabe? O que que é E hoje cada vez mais segmentado A gente tem séries que são de 1 a 3 3 a 6 anos 6 a 9 Cada segmento Tem que seguir Algumas particularidades Muito focado Por causa do público-alvo A previsão de estreia Está para o dia 19 de novembro No canal Disney Junior Brasil Os produtores planejam também Um game da história Só para dispositivos móveis A gente está fazendo toda a estratégia De como que esse game Vai ser aplicado Ele vai ser um produto mobile E a gente já está fazendo os testes De como é que vai ser a dinâmica Do jogo Como ele tem um público mais Pré-escolar Como é que vai ser essa dinâmica Para que ele fique fácil Seja intuitivo Então tudo isso está sendo pensado É, e vai começar mais uma edição Do Festival Cine Esquema Novo Várias atividades Em vários locais De Porto Alegre Tudo a partir desta quinta-feira E quem nos conta mais Dessa edição Número 13 Do festival São os curadores Jaqueline Beltrame E Ramiro Azevedo Tudo bem, gente? Tudo bem, boa tarde Esse ano aí quatro mostras, né? Vamos começar falando Sobre cada uma delas, então É, bom, a gente tem esse ano A tradicional mostra competitiva Do festival Que é o grande carro-chefe Onde a gente faz essa seleção Esse ano foram 733 filmes inscritos E fora essa Que é a principal mostra A gente tem uma mostra Chamada Outros Esquemas Que são de filmes Que a gente tirou Ao longo dessa seleção São filmes que nós gostamos bastante E que também tem São filmes que a gente considera Importantes serem vistos e mostrados Vão estar sendo exibidos juntos Lá na Cinemateca Capitólio E essa o público também Vai estar decidindo O público Exatamente Ela vai ter uma mostra Um prêmio de melhor filme pelo público Vai ter votação Após as sessões Temos a mostra audiovisual em curso Que é uma mostra Que a gente organizou E a segunda edição Que a gente faz dessa forma Em que alunos dos cursos Aqui do estado Que envolvem audiovisual E comunicação Eles fizeram uma curadoria interna Dentro dos próprios cursos A gente deu um workshop Sobre curadoria pra eles Então vai ter essa mostra Que vai acontecer no Instituto Goethe No sábado e no domingo E também tem a mostra Base Líbano Que é uma mostra Em que E um parceiro nosso Já de alguns anos O Ali Kod Ele é professor De audiovisual Numa universidade do Líbano E ele fez uma curadoria Propôs pra gente Isso de fazer uma curadoria Com os filmes dos estudantes Lá que ele orienta Nesse curso E são filmes bem interessantes Que a gente está trazendo Para o Diálogo Brasil-Líbano Em anos anteriores A gente teve trabalhos do Ali Na mostra competitiva E isso acontece com frequência No Cine Esquema Novo Num ano alguém está Competindo com um filme No outro vira um curador Um parceiro Para alguma outra programação Então é o caso do Ali Dessa programação da base O evento bem descentralizado Vários espaços Da cidade Vocês vão estar ocupando E eu gostaria Que vocês comentassem Então sobre o seminário Também que vai rolar Tem o seminário E as oficinas Falar um pouquinho Sobre essas oficinas E sobre esse seminário As oficinas São duas Uma delas Já está acontecendo Que é do Gustavo Espolidoro Câmera causa Durante o festival A gente vai apresentar Os filmes Focados em pessoas Oriundas De grupos Em vulnerabilidade social Mas também aberto A outros públicos E a outra É uma Trabalhando Artesanamente Com película 16mm Administrada pelo Vinícius Lopes Que é também curador Do festival E a Luciana Mazeto Que vai acontecer No Instituto de Artes E essa ainda tem vaga É possível se inscrever Pelo Simpla Ah tá O Gustavo esteve aqui A gente conversou Sobre essa oficina A câmera causa Pessoal E os temas Quanto aos temas Dos filmes Dessa mostra competitiva O que está aparecendo O que chamou a atenção Mais de vocês Quanto a essa temática Em geral A mostra competitiva Esse ano A gente teve Boas surpresas Ao longo da curadoria A gente A gente sempre espera Isso se surpreender E é isso que a gente espera Levar para o público Do festival Trazer experiências Audiovisuais diferentes E que possam trazer Uma nova vivência Para quem está no cinema Acompanhando o festival E a gente recebeu Um projeto Filmes muito Diversos E de vozes Muito plurais Em toda Em toda a competitiva Isso se reflete Na mostra Como um todo Então Filmes dirigidos E produzidos Por mulheres Por negros E negras Comunidade LGBT Então Essa pluralidade De vozes Acho que foi algo Que chamou muita atenção Nesse processo nosso Além das Diversidades Na parte De linguagem Narrativa Experimentação estética Sim Inclusive na abertura Do festival Que é agora dia 21 Começa de manhã Com o seminário Pensar a imagem No Instituto Goethe De tarde De tarde não Fim do dia A seis e meia A primeira sessão Da Mostra Competitiva Brasil Tem uma performance audiovisual Que é exatamente O que o Camilo Está falando Nessa pluralidade toda Vem nas temáticas E também na forma Que a gente exibe as obras Sim, sim E o pessoal Para participar E adquirir ingresso Como é que faz? Então Com relação aos seminários Eles ainda estão Com inscrições abertas Os seminários Acontecem Quinta, sexta, sábado e domingo Das 10 da manhã Ao meio dia No Instituto Goethe Ali na 24 de outubro As inscrições São 20 reais por dia Ou se comprar O pacote inteiro Dá 50 reais Então É bem acessível Uma programação Bem interessante Para quem gosta de refletir Sobre cinema E sobre a produção audiovisual Hoje Então Tudo através do nosso site Vocês conseguem acessar lá As informações Com relação às oficinas Seminários Que levam para o link Do Simpla Onde faz a aquisição Dos ingressos E para as sessões No Cinemateca Capitólio Os ingressos são 10 reais A inteira E tem as meia entrada Como de costume No circuito E os ingressos São vendidos Meia hora antes das sessões Então Toda a programação Está lá no nosso site Que é o www.cinesquemanovo.org E ali Dá para montar Uma programação legal E se agendar Para curtir o festival Que vai até o dia 27 Maravilha Muita coisa legal Parabéns aí Por essa 13ª edição Do Cine Esquema Novo Todo mundo convidado A gente faz uma pausa Aqui no radar E já volta Com mais entrevista E música Com a banda Velasno Sai daí Música 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 Consegue a revelar, de ponta a ponta manchas de guerra Mas a mente é ponte entre eras, liberte a sua pra navegar Pelo mundo, de um jeito que você nunca enxergou É valioso, o poder do que é herdado, o certo e o errado Pleno é tua, sobre tantas diferenças E sabe pra seu lugar, viva o que é essencial Pelo mundo, gotas de chuva tocam na pele E seja onde for, oriunda, seja o lugar Que derrubará as injustiças E na solidão, eu peço proteção Corpo fechado, caminhos abertos A vibração me deixa completa A vibração A vibração A vibração A vibração Me sinto por inteiro, alenta meu peixar E é verdadeiro, querer compartilhar O que lhe faz ser forte O pleno é tua, sobre tantas diferenças E sabe pra seu lugar, viva o que é essencial Pelo mundo, gotas de chuva tocam na pele E seja onde for, oriunda, seja o lugar Que derrubará as injustiças E na solidão eu peço proteção, corpo fechado, caminhos abertos, a vibração me deixa completa. E na solidão eu peço proteção, corpo fechado, caminhos abertos, a vibração. E na solidão eu peço proteção, corpo fechado, caminhos abertos, a vibração me deixa completa. Nosso quinto integrante está na Nova Zelândia. Está ali o cara representado, mostra a foto do rapaz para o público. Daqui a pouco ele está voltando, vai fazer o sol com a gente, ele volta em fevereiro, acho que é. Daí vai voltar com tudo e a banda vai continuar no caminho. Cara, e por quais ritmos vocês passeiam aí, quais as referências sonoras da banda? Cara, então, é uma mistura que tem como ancestral o reggae. Mas a gente não levanta nenhuma bandeira. A gente traz uma mensagem, a identidade da banda, com certeza, nas nossas músicas, nossas letras. E o gênero, assim, independente disso, o que a gente faz é música. Então, ele caminha entre o rock, o reggae, o fusion reggae, o pop alternativo. Várias coisas já falaram para a gente o que a gente é, mas a gente não se define, cara. É isso que vocês escutam, é isso que a gente leva. O principal da banda é a mensagem. E vocês lançaram no ano passado, no final do ano passado, o EP Ser, né? Exatamente. Qual é a mensagem desse EP, dessas músicas aí, cara? Então, a gente gravou esse EP lá no CAI, com o nosso produtor Lelê, na LG Produções. E desde o início a gente já trouxe a proposta que queria fazer algo que todas elas estivessem interligadas, né? De uma maneira que todas elas estão falando sobre natureza, que acabou sendo um ponto forte, assim, na parte de composição. Mas a gente queria fazer algo que tivesse as quatro músicas, as quatro faixas, tivessem a mesma moldagem, assim. Então, a gente entrou para o estúdio, o estúdio fez a pré e gravou o EP ao vivo, para absorver e mostrar para a galera toda essa energia que foi desde a pré até a parte de fazer a gravação em si. Então, elas falam muito sobre natureza, sobre ser, que é o nome do título do álbum, do EP, Ser. É do ser com a natureza, é nós com a natureza. E aí que vocês vão buscar, então, a inspiração para as melodias, para as letras e tudo mais. Cara, e como é que é participar de festivais, festival, como, por exemplo, o Green Session, né? Que vocês estão, Sessions, né? Que vocês estão participando aí, tem show, inclusive, aí, em seguida. Foi justamente dessa parceria que a gente teve há um tempo atrás com a LG, que a gente meio que surgiu depois, a outra versão da Velaça surgiu mais ou menos na mesma época que a Green Sessions. E esse é um festival lá da cidade, do CAI, e a gente tem muita sorte disso, porque a gente não vê muitas cidades grandes fazer o que lá no CAI, no interior, faz. Então, é uma honra, e a gente nunca ia deixar de participar disso, cara. A gente tem que abraçar todas as oportunidades que vêm surgindo aí, nesse meio independente. Mas, o que é participar daquele festival, cara? É uma honra por estar na cidade, sem precisar pegar a estrada, né? O cara toca na sua própria cidade, com os seus amigos, traz todos os amigos, traz todo mundo para tomar um chimarrão ali no Parque Centenário do CAI. E, cara, tem muita gente boa, nessa última que a gente está na semifinal dessa Green Sessions CAI 3, tem muita gente boa, teve muita inscrição de muita gente boa, que já passou por aqui também. Então, a gente vê essas pessoas passando por aqui, então a gente vai pelo caminho deles também, que a gente tem que ver o que tem de oportunidades aí, né? E vai rolar a produção de um audiovisual também, a partir dessa oportunidade. Rola, rola. Na final, as finalistas, elas ganham um material gravado pela Green Sessions e masterizado, né? Tudo numa qualidade muito boa, muito alta. E a gente está na semifinal agora, então vamos ver se a gente consegue votação. Inclusive, votem na gente no próprio site da Green Sessions, greensessions.com.br. O pessoal pode votar lá. E a votação é no dia, né? Então, votem na gente para fortalecer lá. Beleza. O que a gente vai ouvir agora para encerrar bem o radar? A gente vai tocar Lugar Seguro. Lugar Seguro. O radar de hoje fica por aqui, tem reprise. Mais tarde, às 11h30 da noite, fiquem com mais uma da Velaz. Uma ótima noite e até mais. Tchau. 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 Tchau.